Oi meus amores, tudo bem? A louca da papalaria voltou. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando o meu pré-material escolar, né? Na verdade do curso. E eu mostrei pra vocês algumas coisinhas aqui e eu comprei outras coisas e eu vim mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Quem assistiu o vídeo já viu isso aqui. São aquelas canetinhas vai e vem da Faber. São muito lindas, gente. Essas cores são perfeitas. Ó, isso aqui já tinha falado sobre eles e vai ser bem rapidinho aqui. Essas canetas aqui também eu já tinha falado sobre elas, que eu comprei mais. Comprei mais essas cores aqui. Eu acho que essa cor aqui não, foi um vermelho. Tá misturado. Deixa eu ver aqui. Eu já nem sei mais qual foi a cor que eu comprei. Porque eu tenho outras aqui. Desculpa, gente, ó. Foi essa e não essa. Essas daqui é as que eu já tinha, que eu vou continuar usando, que são novos. E essas daqui eu comprei por último agora. Tudo isso aqui eu comprei agora em dezembro, tá? Do dia 10... Do dia 10 pra cá, mais ou menos isso. De dezembro. Então, isso aqui é o material pré-material de dezembro, tá? Algumas coisas que eu comprei. Então, essas três aqui da MAPD. Teve uma pessoa até que comentou que não tava encontrando na cidade dela. Eu fico bem impressionada, porque elas são bem simples. E eu pensei que, né, em cidade grande ia ter, assim, né? Grandes capitais. Isso aqui eu tinha ganhado do meu aniversário lá. Tinha até umas canetas também. Tá. Ó. Ó. Ganhei essa. Também já tinha falado delas. Ganhei essas daqui. Tinha mais, só que eu já fiz a doação, como eu falei pra vocês, né? Eu só fiquei com essas duas. E eu ainda vou dar essas duas ainda. Tô vendo pra pessoa que eu vou dar. Então, essa daqui também tá. Isso aqui, gente, eu não sei se eu tinha falado pra vocês, mas lá no Instagram eu tinha... Eu fiz vídeo mostrando porque eu não tinha essas cores aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. aí, gente, pra vocês verem a bagunça da pessoa. Ó, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já tinha que eu tinha uma repetida. Tá aqui. Tá faltando uma. Tá aqui, nossa. Ó. Eu tinha essas aqui, né? Assim. Assim. E aí, teve o lançamento das... Da amarelinha, da laranja e dessa azul. E aí, eu não tinha, não tinha, não chegava na minha cidade eu querendo fazer pra completar a coleção. Essa daqui era a que eu tava usando, por isso que tá marcadinho. Essa daqui é nova, nova, nunca nem usei. Eu comprei errado. Quem acompanha os meus vídeos vai entender a minha loucura. Deixa eu colocar bem aqui. E aí, pra completar, eu comprei essas três lá que chegou naquela lojinha lá que eu fiz o tour. Depois eu vou fazer aqui o pen test pra vocês verem. Aí, ficou assim, ó. Eu fiquei com todas as cores. Ó. Essas três são as novas. Essas aqui já são as que eu comprei pro curso agora, em julho. Então, tá tudo novo. Essas daqui, eu nem olhei ainda direito como é que elas estão. Então, essas aqui são as novas. Eu não sei o preço, tá, gente? Não lembro. Não lembro o preço de nada. Infelizmente, não lembro. Por último, agora, eu tinha comprado isso aqui. Ó. Eu fiz vídeo lá no Instagram. Me acompanha lá, canetas.myandeladlove. Então, dá uma olhadinha lá no Instagram, que eu fiz vídeo mostrando elas. Então, eu comprei essa reguinha, um awash, o apontador. Nunca sei o nome disso. Apontador. Eu deveria ter comprado aquele transparente, mas essa daqui, gente, ela é de ponta fina. Ponta agulha e ela é preta. E ela também mexe aqui no telefone. Essa daqui, ó, são diferentes, ó. A pontinha é o contrário. Essa daqui, ela é assim, ó. Ponta grossa e ela é azul, tá? Azul e essa daqui é preta. Também tinha comprado essa, que eu acho que eu já mostrei aqui no vídeo. Que eu quero comprar outra também. Comprei, porque eu não tinha nenhuma lapiseira 07. E todo mundo falando dessa lapiseira, que é Maravil Gold e a cor é linda. E eu comprei também, também da Faber. E eu comprei o grafitezinho, ó, o 2B, porque é mais macio. Aí, ontem, fui lá na papelaria de novo e comprei. Esse lápis, que eu não sei, porque eu acho que não vai dar nem para apontar aqui. Não dá, gente, ó. Não dá para apontar, porque ele é gigante. Ele é o jumbo da Molim, ó, HB. Eu achei ele bem bonito, bem grandão. Ele é bem legal. E ele já tá todo manchado aqui, de ficar dentro da... Daqueles negócios lá, né? Que fica tudo junto, ó. E como ele é esse verdinho, ele tá todo sujinho. Mas depois eu vou passar um paninho nele. Comprei. E comprei essas duas aqui, porque eu já tenho preta, azul, uma pink, a vermelha. E aí, eu comprei a roxa, que é a violet. E comprei a gold. Eu já tenho caneta, assim, nesse tom. Uma que tá até acabando. E aí, eu comprei essa nova. Porque eu vou fazer vídeo de desapega. Vou fazer... Vou desapegar de algumas coisas. Vou fazer uma doação, na verdade. E aí, eu vou ficar só com algumas canetas. E eu comprei essa branca aqui. Da atriz. Eu não sei se vocês conhecem. E a pontinha dela é fina, tá? Lá no Instagram, eu vou fazer vídeo mostrando o pen test delas. Tá ok? Vou mostrar... Ui, meu Deus. Desculpa. Mostrando cada um. O planner. Tem um vídeo aqui no canal, mostrando sobre ele. Eu ganhei esse planner. Esse caderninho aqui, que é aquele colorido. Eu comprei, tá? Então, tem vídeo aqui também no canal, mostrando. Eu não sei do que eu tenho aqui de estojo. O que foi que eu mostrei, o que foi que eu não mostrei. Esse aqui foi que minha professora tava com um desses. E eu, que sou invejosa, queria também. Porque eu achei legal. Porque as coisinhas dela ficavam tudo aparecendo assim. E aí, eu vou usar ele pra dia de prova. Pra quando eu não quiser levar muita coisa. Pra colocar coisas mesmo. Não sei como é que eu vou usar. E aí, eu comprei... Ela comprou pra mim, foi 4 reais. Eu acho que eu mostrei só lá no Instagram, tá? Aí, esse aqui também, eu acho que eu já mostrei aqui no canal. Mas lá no Instagram, eu sempre mostro de primeira mão, tudo é lá. Então, se você me acompanha lá no Instagram, você deve ter visto. Esse aqui foi o último, último, último que eu comprei. Ele é holográfico. E veio com esse chaveirinho, ó. Ele é bem legal. Ó, gente. Dá pra ver e não dá, sabe? Fica aquela coisa... E ele cabe bastante coisa. Eu acho que ele só não vai caber esse lápis, que é gigante. Ó, se eu for colocar... Vou colocar a reguinha. Os meus marca-textos. A lapiseira. Ó. Se ele cabe bastante coisa. Olha aí. Quantidade de coisa que coube nele. Olha só. Então, ele cabe bastante... Claro que eu coloquei aqui, tudo bagunçado, mas ele cabe bastante coisa. E esse aqui, que é o meu xodózão, que ele é enorme. Que eu acho que eu mostrei também, que eu comprei na Americanos. Gente, eu não lembro preço de nada, tá? Não... Não se estressem comigo. Eu não sei preço de nada. Ó, vai caber o meu jumbo. Ó. Cabe tchúdio, tchúdio. Se duvidar, ainda cabe o estúdio aqui dentro. Então, ó. Caraca. Tudo, tudo, tudo. E ele fica assim. Então, eu vou fazer vídeo mostrando meu... Minha bolsa, minha mochila que eu comprei. Ela é linda, gente. Amei minha bolsa. Minha mochila. E depois eu faço vídeo mostrando pra vocês, tá? Então, são essas coisinhas que é o meu pré-material. Que eu vou estar usando. Depois eu vou fazer vídeo mostrando outras coisas que eu for comprando pra vocês. Tá bom? Eu não comprei muita caneta. Eu tenho bastante. Depois eu vou fazer vídeo do que eu ainda tenho. Do que sobrou, né? De material, que sobrou muita coisa. Que eu comecei em agosto. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu não gastei tudo que eu comprei. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejam os vídeos que eu postei aí já. E esse é o meu pré-material 2020. Se eu comprar mais alguma coisa, eu venho mostrar. Segue lá no Instagram que vocês têm tudo de primeira mão, tá bom? Beijo!